A Game Grátis é uma comunidade onde a galera busca e compartilha jogos grátis por tempo limitado. Mais do que isso, eles têm um time que caça as melhores promoções de jogos, acessórios, eletrônicos e tudo que a gente gosta. O legal é que você pode se inscrever pra receber tudo em tempo real, no WhatsApp, Telegram, Discord e outras plataformas, e comprar tudo sempre pelo menor preço. Os descontos que eles reúnem no site são realmente incríveis. O link pra conhecer o trabalho deles tá na descrição. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu quero analisar com vocês um ranking de Resident Evil que foi feito pelo site Critical Hits, que é um site brasileiro com notícias do mundo dos videogames. E eles fizeram uma lista do pior ao melhor jogo da franquia Resident Evil. E aí eu vou dizer o que eu achei dessa lista, então a gente vai olhar um por um aí desses colocados dessa lista, lembrando que é do pior para o melhor, tá? E aí eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês dessa lista, tá bom? E depois, lembrando que essa lista não é minha, essa lista é do Eric do Critical Hits, tá? Mas eu também quero ver depois as opiniões de vocês nos comentários. E não esquece de já se inscrever no canal, deixar o like, gente, pelo amor de Deus, deixa esse like, me ajuda. Bora comentar bastante, bora compartilhar, porque o YouTube não anda entregando. Então me ajuda, gente. Vamos fortalecer isso aí, tá bom? Então vamos para a lista agora, gente. Bom, gente, a matéria começa assim. Resident Evil é uma das franquias mais famosas do mundo dos games. Mas se a gente tivesse que elaborar uma lista do pior ao melhor jogo da franquia, como você classificaria eles? No post de hoje, tentamos fazer exatamente isso. Confira o nosso ranking abaixo. Então a gente vai dar uma olhada nesse ranking. E eu também vou deixar o link para a lista, o link original na descrição, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição para essa matéria, tá? E depois vocês podem ler e ir lá comentar também. Aproveita e já comenta também. Então vamos dar uma olhadinha nessa lista aqui do Critical Hits. Então o pior para eles. Vamos ver qual que é o pior, né? Eles têm o vídeo também aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui então. Resident Evil 6. Aí diz que Resident Evil 6 é, com sobras, o pior jogo da série Resident Evil. O jogo não tem foco, exagera nas explosões, tem uma campanha bizarramente grande e cometeu o grande erro que muitos jogos dos anos 2010 tentaram. Agradar tanto aos fãs que já existiam na franquia, quanto tentar ser apelativo aos jogadores de Call of Duty. Eu vou concordar com essa descrição. Eu acho que realmente da série principal ele seria o pior. Eu não sei se eu conseguiria fazer um ranking, tipo, de todos os jogos do pior ao melhor, colocando tudo, spin-off e tudo. Porque eu acho que tem muito jogo que... Tipo, um jogo menor, assim. Onde que eu vou colocar um Game Boy Color, sabe? A gente fez a nossa tier list e já foi muito difícil, sabe? Enfim, a tier list ainda, se eu coloco em categorias, agora listar eu acho que ia ser bem difícil. Eu concordo com essa descrição, que o jogo não tem um foco. E é exatamente isso. Ele tenta agradar todo mundo e ele acaba que não agrada ninguém. Então eu acho que isso é um problema, sim, do Resident Evil 6. E eu acho que se ele fosse, de repente, ele tivesse um tema, digamos assim. Então ele tivesse uma... Como é que eu posso dizer? É que, assim, ele é muito fragmentado, cara. Ele tem muitas personalidades, esse jogo, né? Então eu acho que o ideal do Resident Evil 6 seria ter um formato só. Pronto, essa é a palavra que eu queria. E ele acaba que, cara, cada campanha é uma coisa. A do Leon é mais focada no terror. A do Chris é a ação. A do Jake é porradaria. A da Ada é stealth. E acaba que não faz nada direito. Você pilota caça, você pilota moto, carro, helicóptero, sabe? E virou uma bagunça. Virou uma salada, sabe? Uma gororoba, na real. Então eu acho que esse é o grande problema do Resident Evil 6, né? Mas ele é divertido se você jogar em co-op. Se você jogar com alguém em co-op, ele é bem legal, assim. Eu acho que as campanhas dele são bem conectadas. Uma coisa que, por exemplo, o 2 Remake não soube fazer. Então, pelo menos... É, pilota até avião. Gente, eu tô gravando esse vídeo com o pessoal do chat do site Roxo. E aí o Lucas lembrou que você pilota até avião. Pois é, gente, é uma loucura. Mas é que o caça é um avião, né, também. Mas enfim, vocês entenderam. Ah, e muito botão de ação. Nossa, é um inferno. Eu acho honesto colocar o Resident Evil 6, sim, nessa lista. Vamos ver o próximo aqui. Como o pior, né, dessa lista. Vamos ver o próximo. Aí ele falou, né, o resultado disso foi que a Capcom levou um bom tempo tentando entender o que deu errado com ele e praticamente rebutou a franquia em Resident Evil 7. E aí ele fala que a campanha do Leon é a melhor delas. E ainda assim é bem mais ou menos. A minha campanha favorita dos 6 é a do Chris. Eu acho a do Chris melhor. Eu acho que a história é mais bem contada na dele. Porque é uma história só, na real, né? E eu acho que na do Chris... A perspectiva dele da história eu prefiro. Eu gosto mais ali da relação dele com o Peers e tudo. Eu acho mais interessante, né? Vamos continuar aqui, gente. Próximo jogo dessa lista é o Resident Evil 3 Remake, que também não me surpreende. E aí diz o seguinte aqui, ó. Depois de conseguir praticamente o impossível em atender as expectativas dos fãs com o remake do Resident Evil 2, a Capcom talvez tenha se afobado um pouco com o sucesso e programado sua continuação para apenas um ano após o lançamento dele. É ruchado o que fala, né? Não é que Resident Evil 3 Remake seja um desastre completo, porque ele em si não chega a ser um jogo ruim. Mas é impressionante a quantidade de conteúdo a menos que ele tem comparado ao jogo que ele tenta recriar. É uma verdade. Inclusive a gente fez o nosso ranking dos remakes barra reimaginações de Resident Evil e o 3 realmente é o mais fraco, né, gente? Porque é isso, né? Então, eu acho assim, que ele falou, ah, eu não acho que ele seja um desastre completo. Eu também não acho. E eu acho que o problema não foi apenas tirar o conteúdo. Mas é que o conteúdo que tem nele é ruim. Tipo, aquele Nash 2, eu acho ele horrível. As lutas com o Nemesis... A luta com o Nemesis no Nash 2, aquela que você fica mirando nos negócios para dar choque nele, que aí o Carlos fica narrando. Eu quero esquecer que aquilo existe. Eu quero esquecer que aquilo existe. Então eu concordo, sim. Aí, diversas sessões do jogo original foram cortadas. O Nemesis tem uma inteligência artificial bem fraca, nerfado, né? Sendo as lutas contra ele bem menos memoráveis que no passado. E o fato dele virar uma versão reciclada do Burkin do Remake 2 no fim do jogo realmente não ajudam. No fim das contas, o Mr. X do Remake 2 acaba sendo um Nemesis muito melhor do que esse. Com certeza. Com certeza. Eu assino embaixo. O Mr. X é um Nemesis muito melhor. A gente criou muita expectativa em cima do Nemesis do 3 Remake por causa do Mr. X e o padrão não foi alcançado. Aí o próximo jogo, então, lembrando que é do pior para o melhor, tá? É o Resident Evil 0. Então a gente teve Resident Evil 6 como o pior de todos. Resident Evil 3 Remake na posição seguinte, um pouco melhor que o 6, né? E o 0, que é melhor que o 3 Remake e o 6. Olha, eu não sei qual é o próximo da... deixa eu ver qual é o próximo da lista aqui. É o 5? É... É que o 6, ele é meio enfadonho, né gente? Ele é meio monótono mesmo, né? Dizem que cura a insônia. Tá, vamos lá. Então o Resident Evil 0 é o próximo. Surgiu graças a um acordo de exclusividade de diversos jogos da Nintendo com a Capcom. Contando a história de Rebecca Chambers e o presidiário Billy Cohen, o jogo tenta matar a curiosidade dos fãs sobre o que aconteceu com ela e com o Bravo Team antes dos acontecimentos do primeiro jogo. E aí fala. Tá, é assim, eu não acho que a escolha de falta de baús seja questionável. Eu acho que Resident Evil é uma série bem ousada e eles gostam de experimentar coisas. Eu acho interessante um jogo que não tem baú. É legal. A galera não gosta de um desafio? Então, aí o desafio, se não tem baú. Prefiro baú, claro que eu sou acumuladora. Mas eu não acho que seja o problema desse jogo. Eu acho que o problema é que ele é lento. O desenvolvimento dele é muito lento. O ritmo dele é muito lento e ele é mais longo do que precisaria ser. Aí depois fala aqui. Realmente, ele tem muita exploração, muito backtracking, muito excessivamente. Até. Até demais. O que uns tem de menos, ele tem de mais. Então, eu acho que esse é o maior problema do Resident Evil Zero. Assim, ele ser monótono. Eles são um jogo monótono. Ele é cansativo. Né? Você não... Não se diverte. Eu não acho ele divertido. Eu acho ele cansativo. Né? Vamos lá. Próximo aqui que a gente tem é o Resident Evil 5. É, eu concordo que ele é melhor em questão de diversão do que o Zero, né? No geral, assim. É. Tá, vamos lá. E ele é melhor que o seis, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. O que fazer após um sucesso estrondoso no Resident Evil 4 e a mente por trás dos melhores capítulos da franquia? Deixar a sua empresa por discordâncias de filosofia. Tá falando Mikami. Apostar no seguro e naquele sentimento que hoje em dia é explorado quase que de maneira covarde pelas grandes empresas. A nostalgia. Eu já falei pra vocês o quanto a nostalgia é perigosa, né não? E aí fala. Resident Evil 5 traz de volta Chris, Jill e Albert Wesker e encerra um arco importante da história da franquia. Em termos de história ele é bem interessante, mas algumas escolhas de design de jogo acabaram prejudicando esse título. Assim, se eles estão fechando um arco, eu acho que faz sentido essa reunion, digamos assim, né? Dos personagens clássicos, icônicos. Eu acho importante. Não é, gente? Sabe quando você tá fechando um arco que é a morte daquele grande vilão? Eu acho que é importante você trazer os personagens, né? Pra fechar com chave de ouro. Eu mataria o Wesker nesse jogo? Não. Não mataria o Wesker. Eu daria mais pano pra manga. Por quê? Porque depois a gente não teve um vilão bom pra substituir ele. E eu acho que isso é um grande problema do Resident Evil 5. E do seguinte depois também, né? Dos jogos seguintes depois. E aí ele continua aqui, ó. Com um sistema de inventário que é simplesmente horrível e uma inteligência artificial de parceiro bem ruim, Resident Evil 5 alterna entre partes boas e ruins. Outro ponto criticado pelos fãs é o fato dele ser extremamente linear. O jogo é praticamente uma marcha inexorável em direção às telas de créditos, sendo um ponto de ruptura da franquia ao survival horror na época. É verdade. Concordo. O jogo é extremamente linear. É mata bicho, entra na porta. Mata bicho, entra nas portas seguintes. Mata bicho, entra na porta seguintes. Basicamente, às vezes você pegar um item pra usar no final do cenário, né? Mas ele é bem linearzão. E, cara, ele é guerra. Ele é guerra? Até a trilha dele é uma trilha de guerra. Ele é tipo a ilha do Resident Evil 4 inteiro, assim. É isso. Ele é basicamente isso. E aí continua. O jogo não chega a ser classificado como ruim, mas não chega aos pés. O que o quarto capítulo da série conseguiu, concordo também. Mas eu acho que o Cinco, ele é divertido, o multiplayer dele. É bem divertido, assim. Ai! Ai! Não, Eric! Não! Você tá vendo bem, Eric! Como é que você me coloca Resident Evil 1? Não, meu coração! Amigo do céu! Vamos ler! Resident Evil de 1996. Ai, meu Deus, eu discordo totalmente. Ai, vamos lá. Resident Evil inaugurou sozinho um gênero e realmente impressionou a época com o ambiente opressivo, o gore e a urgência de que você estava sempre a ponto de ficar sem recursos para avançar na história. O problema é que 26 anos se passaram desde o seu lançamento e o jogo envelheceu bem mal. É que 26 anos, né? 26 anos, a gente, às vezes, dependendo da pessoa, ela envelhece mal também. Apesar que, assim, eu não acho que um envelheceu mal. Eu jogo ele de boa até hoje. Mas isso sou eu e eu não sou parâmetro, né? Outra coisa. Outra coisa, Resident Evil não inaugurou exatamente o Survival Horror, né? É que não tinha o nome Survival Horror, né? O gênero. Mas o Alone in the Dark já tinha feito isso, né? Então, o próprio Switch Home, né? Meio que já fez isso. Ele era mais um RPG. Mas, né? O Resident Evil criou o nome e popularizou, né? Survival Horror. E aí ele fala que o controle do jogo original, infelizmente, os controles são duros demais. As atuações dos dubladores cômicas e os gráficos sentiram bem mais o teste do tempo do que Resident Evil 2, por exemplo. Dessa forma, não que Resident Evil original seja um jogo ruim. Pra época ele era ótimo. Mas nem tanto assim hoje em dia. Gente, assim, o meu corpo, aos 15 anos, era um. Hoje, com 36, ele tá melhor. Não, tô brincando. Ele é outro. Tipo, sei lá. O nosso... Uma parte do corpo. O rim, ele era de um jeito. Daí ele ficou de outro. Ah, gente, eu acho meio complicado, sabe? Podia ter colocado o remake aí, né? Eu não acho que o 1 envelheceu mal. Eu jogo bem de boa ele até hoje, né? Então eu não vou concordar. E eu acho que assim, gente, ele foi o primeiro jogo da franquia. É claro que ele, tipo, ele é baixo orçamento, sabe? Os caras não quiseram pegar e investir fortunas em um jogo que eles achavam que ia vender 300 mil unidades. E que vendeu muito mais. Eu acho até um charme. Essa galhofa da dublagem, por exemplo. Gente, os dubladores gravaram tudo num dia só em um estúdio em Tóquio, sabe? Eles não tinham nenhum negócio que chamava de localização na época. Que é você pegar uma tradução e você colocar, adaptar pra outras culturas, né? Por exemplo, o roteiro foi escrito por um japonês. Esse japonês traduziu pro inglês. E aí eles gravaram. Então, tipo, é basicamente o inglês de um japonês. Né? Na época não existia localização. Então, pô, é complicado, né? É um pouco injusto. Mas... Tá. Então, assim, esse eu não concordei, não. Esse eu não concordei, não. Então, vamos lá. E o próximo já é mais um tiro, né? No meu coração, que é o Revelations 2. Mas eu entendo, muita gente não gosta. Eu sou uma exceção. Já diria minha mãe. Eu não sou todo mundo. Né? E aí, vamos lá. Resident Evil Revelations 2 foi lançado numa época em que a Capcom estava tentando se reencontrar com a franquia. Após duas coisas muito importantes e totalmente imprevistas pela companhia acontecerem. O fracasso do Resident Evil 6 e o sucesso do Revelations 1. Trazendo Claire e Barry Burton de volta, o jogo alterna bons momentos de ação e de terror, sendo seu principal problema a forma como a Capcom decidiu entregar o game à época, de forma episódica, tipo os jogos da Telltale eram lançados. Hoje em dia esse problema não existe, já que é possível jogá-lo numa tacada só, mas na época você jogava sessões de uma hora e meia a duas e depois disso tinha que esperar algumas semanas pra poder continuar onde parou, o que não era lá muito animador pro ritmo do game. Eu vou discordar, porque eu achei legal esse formato episódico na época, sabe por quê? Assim, eu recebi o jogo na época inteiro, porque eu tive que fazer análise, eu tive que fazer um detonado pra uma revista e tudo, eu recebi ele inteiro. Mas, era legal acompanhar a comunidade discutindo episódio a episódio, como se fosse uma série mesmo, uma série de TV, que era o objetivo mesmo. E aí, tipo, não teve vazamento, gente. Não teve vazamento da história. A gente descobriu tudo na hora. Na hora. Então, foi muito legal. Eu achei divertido, mas eu lembro que muita gente criticou. Hoje em dia, por exemplo, eu vejo muita gente falar assim, nossa, mas quem que assiste um episódio por semana de uma série? Gente, antigamente, deixa eu contar, era assim. A Netflix que colocou essa moda de você maratonar tudo de uma vez. Eu sou uma pessoa velha, então eu prefiro as coisas em episódio. No caso do Revelations 2, eu falo em séries, né? Prefiro séries em episódio. Eu achei que foi divertido. E aquilo, Resident Evil é uma série ousada, né? Ela fez vários experimentos ao longo desses 26 anos aí. Eu achei legal. Eu achei legal. Eu achei interessante. E era legal a galera discutindo as possibilidades de história, né? Na época, assim. Eu lembro que quando a gente revelou a Alex Wesker, que a gente jogou o segundo capítulo em live na época, 2015. 15. Eu falei, gente, não coloca o nome da pessoa. Eu só quero a reação de vocês no chat. Porque tinha muita gente que não queria, que queria estar lá só pra ver o chat, mas não queria ver o jogo, que eu não queria spoiler, porque eu não tinha baixado ainda o episódio. E aí a pessoa, a galera tudo, nossa, não acredito que... Cara, foi da hora. Foi da hora demais, assim. Então, eu acho que o maior problema foi que ele foi lançado digital, inicialmente. E que pra você ter uma mídia física dele, você teve que esperar sair tudo. Então, eu acho que esse é um problema, né? É um ponto negativo. Mas, enfim, escolhas, né, gente? Escolhas. Mas eu achei interessante. E eu gosto do Revelations 2, né? Eu sou suspeita por falar, porque eu sou cadelinha desse jogo. E o próximo que a gente tem aqui é o Revelations 1. Então, vamos lá. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o Revelations 1. Lançado originalmente como um jogo de Nintendo 3DS, Revelations 1 aposta em diversos pontos clássicos da série. Backtracking, suspense, pouca munição e uma história complicada e bizarra ao mesmo tempo. É verdade. A história do Revelations é uma bagunça. É cheio de reviravolta da reviravolta, daí tem o plot twist do plot twist, que aí depois dá outro plot twist, e aí você fala, tá, chega de tanto plot twist. Chega de tanto a reviravolta, que eu já tô ficando tonta, vou vomitar. No game, que acontece pouco tempo após os eventos do 4, você controla Jill e Chris em seus esforços para tentar impedir que uma organização bioterrorista infecte os oceanos do planeta com um vírus. O resultado foi que o jogo foi muito melhor recebido pelos fãs do que o 6, e acabou indo tão bem no 3DS que a Capcom posteriormente relançou o jogo para o 360, PS3, PC e até para o Wii U. Depois disso, a Capcom relançou os jogos mais uma vez para o Xbox One, PS4 e para o Nintendo Switch. Aqui ele só elogiou. Só falou que a história é complicada e bizarra. Eu acho que o Revelations 1, ele tem muito episódio. Ele já é exagerado, são 12 episódios. O Revelations 2 são 4 episódios. Ok, 8, né? Se você contar que é Barry e Claire, né? Mas que eu acho que são mais bem sintetizados. Como tem muita reviravolta na história do Revelations 1, então ele é dividido em vários episódios. Alguns deles não estão tão legais. Por exemplo, os de Terra Grigia, eu não gosto. E eu acho que ele tem, por exemplo, um mapa bizarramente confuso. Um mapa 3D, que eu não sei por que eles fizeram daquele jeito, aquele mapa, que é horrível. Enfim, ele é um pouco cansativo também, o Revelations 1. Eu vou dizer pra vocês que eu acho ele um pouco cansativo. Eu tenho um pouco de preguiça de jogar ele. Mas, de novo, é a minha opinião, né? Ele me dá uma preguicinha. Ok, vamos lá então. Então, só pra recapitular, né? Por enquanto a gente teve Revelations, que é melhor que o Revelations 2, que é melhor que o Resident Evil 1 clássico, que é melhor que o Resident Evil 5, que é melhor que o Resident Evil 0, que é melhor que o Resident Evil 3 Remake, e que é melhor que o Resident Evil 6, né? O Resident Evil 6 é o pior dessa lista aqui. Tá, vamos continuar então agora. O próximo é o Resident Evil Code Veronica. Code Veronica foi lançado originalmente pro Dreamcast em 2000 e foi o primeiro capítulo da franquia a usar ambientes totalmente tridimensionais, algo que era impossível até então pela falta de poder do Playstation. No jogo, você controla a Claire, que viaja pra Europa após os eventos do 2, em busca do irmão. Chegando a uma instalação da Umbrella, ela é capturada e então levada pra uma prisão no oceano antártico. E agora deve explorar a ilha, encontrar Chris e, principalmente, sobreviver. O jogo tem os mesmos controles de tanque do Resident Evil clássico, mas é bem mais difícil do que esses e faz você ir e vir pelo cenário muitas e muitas vezes. Não mentiu, realmente. O Resident Evil Code Veronica tem muito backtracking. Muito backtracking. Muito. 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 Muito mesmo. Mas eu sou apaixonada por esse jogo, gente. Eu acho o Code Veronica, assim, incrível. Ele tem muito backtracking, mas eu gosto. Eu gosto. Por exemplo, eu acho que assim, você tem um monte de backtracking... Eu acho que o problema dele é o seguinte. Você tem muito backtracking com a Claire na parte ali da Rockford Island. O problema é que depois que o Chris você volta lá e faz backtracking e tudo de novo. Então ficou um pouco cansativo. Eu acho que a parte do Chris na ilha Rockford podia ser um pouquinho menor. Mas, ainda assim, eu sou apaixonada por esse jogo. Eu acho ele incrível. Eu amo todos os personagens desse jogo. Enfim, eu acho ele muito bom. Então vamos para o seguinte agora. Agora a gente tem Resident Evil Village. Então, ele acha que o Village é melhor que o Code Veronica. Tá. Eu não concordo, mas vamos lá. Aquela assim, você tá dizendo que o Village é melhor que o Code Veronica? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Vamos lá, gente. Resident Evil Village pega o que deu certo em Resident Evil 7, junta com o que deu certo no 4 e entrega um jogo muito bom. Trazendo o retorno e a conclusão da história de Ethan Winters. É, ele é inspirado no 4, não é mentira. E inspirado no 7 também, que ele é a continuação do 7. O jogo conta com bem mais momentos de ação que o seu anterior. Uma antagonista extremamente carismática em Lady Dimitrescu e alguns momentos extremamente apavorantes como a parte da casa da Beneviento. Que pra mim só funciona na primeira vez. Depois eu já quero fazer um speedrun ali. Né? O problema principal do game, pra mim, entretanto, é que parece que eles usaram todas as boas ideias do jogo do começo até um pouco mais que a metade do jogo. Já que as duas últimas áreas dele e as lutas finais do jogo são um pouco inspiradas. Ainda assim, Resident Evil Village é um bom capítulo da franquia. Eu concordo que é um bom capítulo. Mas, eu acho que é um argumento, o argumento, que é o que eles chamam, né, que é o tipo, é o mote do Village, né, é fraco. É fraco. Por quê? Porque bastava o Chris ter mandado um SMS pro Ethan, que não ia ter jogo. Não é, gente? Eu tô mentindo. E assim, eu acho que os files são muito fracos, não explicam nada. Eu achei preguiçoso, preguiçosíssimo. E realmente, assim, eu acho que o castelo é a minha parte favorita. Eu acho que depois do castelo, decai demais. Decai bastante. Demais não, mas decai bastante. Assim, é... Eu gosto da exploração, do jogo. A parte da Beneviento, gente, só funciona da primeira vez. Segunda vez em diante, é um porre. Na boa, desculpa. Desculpa quem gosta da Casa Beneviento. Mas eu acho isso. Eu prefiro a parte do Monroe. Agora do Heisenberg. Vamos passar pro próximo tópico? Vamos passar pro próximo tópico. Leite Dimitrescu, Injustiçada, Justiça e Ford Dimitrescu, inclusive. Tá, vamos passar pro próximo. Concordo. 7 é melhor do que o Village. Então, temos um ponto aí. Vamos lá. Resident Evil 7 não é o jogo que os fãs da franquia esperavam, mas era o jogo que a franquia Resident Evil necessitava pra não afundar completamente. Eu concordo. Muito. É o famoso não é o herói que queríamos, mas é o herói que precisávamos. Não é o que a gente esperava, mas era o que a gente precisava. Quem disse isso foi um amigo meu. E ele está coberto de razão. Depois de tentar ser grandioso, cheio de explosões magníficas e agradar a todo tipo de público possível, a capa olhou pra dentro de si e se perguntou o que fez Resident Evil ser um sucesso em primeiro lugar. E a resposta disso é a sensação de desconforto e de estar sempre em xeque. E Resident Evil 7 consegue isso com maestria. Eu acho também, eu acho que o 7 foi um respiro pra franquia, cara. O 7, ele foi um respiro, ele é tipo, ele é o 1, gente. Resident Evil 7, ele tem muitos elementos do primeiro Resident Evil. inclusive o 1 ia ser em primeira pessoa. Só que depois, como a Capcom não tinha experiência em renderizar gráfico em tempo real, e aí eles largaram e resolveram fazer com câmera fixa, em terceira pessoa mesmo, você vendo o bonequinho. mas o plano era sempre em primeira pessoa. Então, eles pegaram, sei lá, o guardanapo do Mikami, onde o Mikami tava anotando as ideias, guardaram, pra que a gente precisa. Aí precisaram pra fazer o 7. Então, eu concordo. Eu concordo. Eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Ah, no jogo você controla o Ethan, o homem que recebeu uma mensagem da esposa, pedindo pra ir buscá-la. O problema é que ele achava que ela tinha morrido 3 anos antes. Também, só tem essa inconsistência do porquê que ele não chamou a polícia. Ai, gente, como é que você vai sozinha? Sua esposa foi dada como morta. Você um dia recebeu um e-mail. E se fosse um golpe? Um sequestro? Bob do Ethan. Nunca mais ia ser visto também. Aí, ia ser ele e a esposa desaparecidos. Mas tá bom. Chegando lá, o Ethan é atacado, quase morre, quase perde um braço. Agora você tá preso numa casa assustadora com um monte de psicopata de perseguir enquanto você luta pela própria vida. Um clássico que muitos fãs amam, alguns odeiam, mas conseguiu recuperar o respeito que a franquia havia derretido em Resident Evil 6. Eu concordo. Eu concordo. Que muitos odeiam e muitos amam também. Eu acho que, assim, se não fosse Resident Evil 7, Resident Evil tinha acabado. Eu acho que se tivesse seguido o legado dos 6, a gente não teria mais Resident Evil, gente. Sério mesmo, tá? Eu gosto da história do 7, eu gosto dos personagens, eu gosto de tudo. Essa parte do Ethan perder o braço, perder a mão, na verdade, porque o braço é no village. Perder a mão, eu acho que eles perderam a mão nisso. Mas, enfim, é uma galhofa, eles quiseram retomar a galhofa do 1, porque o 1 tinha a dublagem galhofa, agora eles não podiam fazer uma dublagem galhofa, né? Então, eles usaram isso para ser galhofa. Tá. Vamos para o próximo, então, Resident Evil 3. É o próximo jogo, então, lembrando que é do pior para o melhor, né? A gente tem Resident Evil 3 aqui. Então, vamos lá. Após o lançamento do Resident Evil 2 e da Capcom impressionar o mundo e fazer milhões em cima do jogo, imaginava-se que o terceiro capítulo da série viria a ser o jogo que acabou virando Code Verônica. Ainda assim, a Capcom queria lançar mais um jogo para o PS1 e com um time menor e bem menos tempo para desenvolver o jogo, começaram seus trabalhos no que viria a ser o Resident Evil 3, quer dizer, o Resident Evil 3 que tanto gostamos. E bem menos tempo para desenvolver. Tiveram bem menos tempo porque quiseram, né? No 3 Remakes. Agora, no 3 Clássico, aí tinha pressão mesmo de contratos, né? Pressões contratuais, né? Mas eu tive que jogar esse Shade, gente, desculpa. Não, mas é verdade. O 3 Remakes saiu do jeito que saiu porque eles quiseram. Foi porque eles quiseram. Não vem com essa de que não teve tempo. Não teve tempo. Oxi. No jogo, você controla a Jill, também o Raccoon, primeiro 24 horas antes dos acontecimentos, segundo game da franquia, depois 24 horas depois. Sendo perseguida por Nemesis, uma arma biológica feita especialmente para dar cabo dos Stars, você vai suar pelas ruas infestadas de zumbis num jogo que surpreende pela quantidade de adições na franquia, como itens aleatórios, verdade, história que se desenvolve de formas diferentes, com as escolhas, e também dependendo do lugar que você visita, as decisões, um sistema que te obriga a tomar decisões rápidas, ou o jogo acaba se tomando por você e finalmente um sistema de esquiva, um ótimo jogo que não merecia o remake que ganhou. Exatamente. Eu concordo também. Eu concordo. E não concordo com quem fala que o 3 não tem uma história. Não concordo com isso. Mas a gente já falou sobre isso, eu não vou ficar me repetindo aqui não. Ok? Viu o MF? Próximo jogo que a gente tem aqui é o Resident Evil 1 Remake. Olha, eu acho que o 1 clássico nem tinha que ter sido colocado nessa lista. Eu achei injusto, mas tá bom. Vamos lá. Esse aqui já seria o meu favorito, já estaria no meu topo da minha lista aí, mas ainda tem jogo pra baixo, então vamos lá. Recriar um jogo já amado por fãs é sempre uma tarefa muito difícil, pois você tem que ao mesmo tempo combinar inovações e modernidade ao que fez o jogo ser amado pelos fãs originalmente, pra que ele não fique completamente descaracterizado. Resident Evil 1 Remake é um dos maiores, se não o maior exemplo de como fazer isso. Lançado originalmente pro GameCube, o jogo reconta a história clássica do Resident Evil, adiciona novos inimigos, expande a história da mansão Spencer e não chega a resolver todas as inconsistências de história que o primeiro jogo da franquia possui, mas já ajuda bastante a tornar o game mais compreensível. um clássico do GameCube, facilmente um dos melhores jogos da série. É que assim, o problema do Resident Evil 1 Remake é que ele é tão fiel ao jogo clássico que nem isso eles consertaram de, tipo, conectar as campanhas. Porque assim, o primeiro Resident Evil de 96, gente, eles não tinham expectativa de que ia ter continuação, eles não fizeram um sistema zapping. Até porque a ideia do cenário A, cenário B, o que cada um fez, só veio no 2. No 1, eles não tinham essa ideia ainda. E aí no 1, eles quiseram fazer fiel até nisso. Agora, pô, saiu o remaster, o HD remaster. Custava ter feito, ou o que fizeram com o Incubate, por exemplo, que é a versão em filme do Resident Evil 4, contando a história pela ordem, sendo que o 4 já é extremamente linear. Ou fazer uma cutscene com os 4 sobreviventes fugindo no helicóptero com o Brad? Custava? Não custava, mas tudo bem. Tudo bem. Tá, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Resident Evil 2 Remake. Olha, eu acho Resident Evil um remake melhor do que o 2 Remake. Mas, isso é a minha opinião. Então, né? Aí ele falou assim, sabe o que eu falei ali em cima sobre remakes? Resident Evil 2 Remake é outro ótimo exemplo de como modernizar um jogo clássico. e ainda se manter fiel às origens dele. O jogo consegue recriar e até mesmo melhorar Resident Evil 2 em diversos pontos, como a mudança no momento em que o Mr. X aparece na história, expansão na narrativa do jogo... Não exatamente. Só se for o orfanato. É a única coisa nova que tem. O orfanato é a única coisa nova que tem. Mas eles tiraram um monte de coisa. E a filha do Kendo? Que também não acrescenta em nada. Gente, tem um negócio que eu estou estudando japonês, né? Aí tem duas partículas no japonês que uma você usa quando algo participa daquela ação do verbo. Se não, aquilo só existe independente da ação do verbo. Ema Kendo ela não depende da ação do verbo. Porque se não tivesse a Ema, o Kendo ia continuar existindo porque ele existe no original. ficou confuso, Eu sei. Mas é verdade, tipo assim, não é nada absurdo. É legal a Ema, que é indo estar lá, é bem bonito, drama ali, emociona tudo. Mas não... não acrescenta nada. É só motivação pra ele ter ficado na cidade. Né? Enfim. E no original, na verdade, o Kendo planejava fugir da cidade. Eu amo o orfanato, eu amo o Mr. X desse jogo. O Mr. X é, assim, gente, sabe o Nemesis de 1999? O Mr. X ele é, tipo assim, a perfeição desse conceito, na minha opinião. O Nemesis do 3 remake é de dar dó. Parabéns, nota dó. Entendeu? Então é isso. Mas ele não expande, né, gente? E a segunda jornada é uma preguiça só. Lembrando, mais uma vez, não são palavras minhas. São palavras do diretor do jogo, Casunori Kadói. As quatro campanhas, primeira jornada da Claire, segunda jornada da Claire, primeira jornada do Leon, segunda jornada do Leon, não se conectam. Primeira jornada e segunda jornada não se conectam. São quatro capítulos independentes. Ao contrário do dois, que Leon A e Claire B e Claire A e Leon B se conectavam. Inclusive, Leon A e Claire B já é a reimaginação do Resident Evil 2 clássico. É o what if do Resident Evil 2 clássico, entendeu? Enfim, eu acho a segunda jornada uma preguiça do caramba. Eu falei disso lá no meu vídeo do ranking dos remakes, né? Mas enfim, tô me repetindo aqui porque é isso, é a minha opinião. Mas o jogo, ai que delicinha de jogar, melhor gameplay. Gente, eu quero muito que o Resident Evil 9 seja no formato do dois remakes. Nesse formatinho aqui. Nesse, nesse formato de gameplay. Pelo amor de Deus, Capcom. Tá? Escuta nós aqui. E aí vamos para Resident Evil 4. Resident Evil 4 é o próximo jogo da lista. Resident Evil 4 é um dos jogos mais influentes ou talvez até o mais influente desde o seu lançamento. O jogo muda completamente a jogabilidade da franquia ao transformar-se num jogo de tiro em terceira pessoa, colocando a câmera em cima do ombro de Leon e consegue alternar muito bem momentos de tensão e de ação. No game, você controla Leon, que vai até um vilarejo isolado na Espanha para resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, que acabou sendo sequestrada por um culto estranho. Agora você deve se infiltrar na vila. Obrigada, Eric, pelo se infiltrar. Porque ele foi para investigar. Ele não foi para resgatar. Você errou na primeira frase e acertou na segunda. Ele não... Ele estava seguindo uma pista. Não sabia se ela estava lá. Vamos lá. Enfrentar diversas ameaças, esgatar a Ashley e sobreviver. Beleza. Resident Evil 4, hoje em dia, pode até cansar um pouco por ter uma campanha tão longa. É, para mim, que sou uma senhora, eu acho o 4 meio longo mesmo, gente. Mas foi uma unanimidade no seu lançamento, por isso merece esse lugar na nossa lista de pior a melhor da série. Eu vou concordar que ele é meio longo e preciso dizer, você pode não gostar do Resident Evil 4, falar que ele mudou Resident Evil, que ele foi o que estragou Resident Evil, mas ele foi revolucionário não só para a franquia, mas para a indústria dos games. Muitos jogos se inspiraram no Resident Evil 4. A câmera no ombro não existia antes, gente. Não existia. Não tinha. Então, assim, cara, Resident Evil 4 é um jogo de valor inestimável. para a indústria e para a franquia também. Então, eu concordo com essa exaltação aí, gente. Eu acho importante a gente exaltar esse jogo. E lembrando que ele é assim porque, na verdade, o Zero não foi bem. O Mikami falou uma vez, gente, que se o Zero tivesse vendido melhor, o 1 remake e o Zero tivessem vendido melhor no GameCube, o 4 não seria como foi. Ele só se esqueceu que era exclusivo de um console que não se popularizou. Né, Mikami? Tudo bem. Podiam ter analisado melhor isso, né? Ou seja, a culpa do Resident Evil 4 é da Nintendo. Aí, se você gosta ou não, aí vai de você. E aí, né, o topo, olha o pódio. Ó, no pódio a gente tem Resident Evil 2 remake, Resident Evil 4 e o Resident Evil 2 clássico. Eu acho, eu desconfio assim que o Eric do Critical Hits gosta muito de Resident Evil, Resident Evil 2. E do Leon também, porque tem os dois Resident Evil 2, peraí, peraí, tô bugada. Tem os dois Resident Evil 2, então ele gosta muito do Resident Evil 2. E ele gosta muito do Leon também, porque tem o Resident Evil 4 também, né? Então, muito bem. Vamos lá. Resident Evil 2 é, sem sombra de dúvidas, o melhor jogo da franquia Resident Evil. O jogo pega todos os pontos fracos do primeiro game e os melhora, entrega uma história muito divertida, porque já falamos sobre isso aqui, que foi o primeiro jogo que eles contrataram, novelista, né? Pra escrever o roteiro e tudo mais. Então, da hora. Onde eu parei? Ah, entrega uma história muito divertida, personagens carismáticos, verdade, e uma tonelada de conteúdo pra época, praticamente valendo como dois jogos em um. E isso, se a gente não contar os extras do ranking do Tofu. Cara, muito. O fator replay do 2 é fora de série. Tanto que é o jogo que eu mais joguei. O 1 é meu favorito, mas o 2 foi o que eu mais joguei. Porque ele tem muito conteúdo. Muito conteúdo. Jogo de hoje chora. Chora. Né, Village? Resident Evil 2 é um verdadeiro clássico. E por isso, ele é o nosso jogo número 1 da lista do pior ao melhor Resident Evil. Vocês sabem que o meu top 3, na verdade, é terceiro lugar, Code Verônica, em segundo lugar, Resident Evil 2, e em primeiro lugar, Resident Evil 1. Mas eu gostei desse top dele. Eu achei muito interessante. O 4 não tá nem no meu top 5, mas é uma... Escolhas, né, gente? Escolhas da vida. Mas é aquilo. O 4 é um jogo importantíssimo para a indústria de games, né? Então, eu achei isso bem legal, assim, dele ter colocado o 4 no top dele aqui, né? E pra quem quiser ver, eu fiz uma tier list, eu vou deixar nos cards depois aqui pra vocês, a minha tier list dos jogos gerais de Resident Evil. Se vocês toparem, a gente pode fazer tier list por história, por gameplay, a gente pode pensar em outras variações da tier list. Então, deixa aqui nos comentários se você quer fazer esse tipo de vídeo, tá? E, cara, eu não concordei com algumas posições, mas eu achei a lista dele bem legal. Eu achei a lista dele bem legal, assim, eu não concordo com tudo, mas eu achei uma lista bem interessante. Ele deixou vários spin-offs de fora, né? tipo Chronicle, Survivor, mas eu acho que é uma lista mais enxuta, mas eu achei interessante essa lista dele. E eu quero saber o que vocês acham aqui na descrição, na descrição, aqui nos comentários também, quero saber o que vocês acham dessa lista. Lembrando que o link pra matéria original, pra esse ranking aqui do Critical Hits, vai estar na descrição, e eu quero agradecer o Eric por ter autorizado fazer essa análise do ranking dele, né? E é isso. Então, vejam lá com mais detalhes e tudo, e vai lá comentar no link original também, pra eles ficarem felizes também, né, gente? Não que o Critical Hits precise necessariamente do nosso clique, mas, né? É uma forma de agradecimento pelo Eric ter aceitado que eu fizesse esse react em vídeo pra vocês. Então, um beijo pro Eric e pra todo mundo do Critical Hits. E é isso, gente! Esse vídeo ficou enorme, então, só lembrá-los, vocês podem nos apoiar no Padrim, sendo membro aqui, sendo sub lá no site roxo, é isso, eu falo isso em todos os vídeos e em todas as lives, então, apoia nós aí, apoia o nosso trabalho, tá bom? Beijo, gente, até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!